O Artista, que ainda não o estreou no Brasil, é o filme com maior número de indicações ao Globo de Ouro. O prêmio é considerado uma prévia do Oscar. Os candidatos da edição 69 do prêmio foram divulgados hoje em Los Angeles. O Artista teve seis indicações. Na sequência, aparecem empatados os Londres, Histórias Cruzadas e Os Descendentes, com cinco indicações cada um. O Globo de Ouro será apresentado no dia 15 de janeiro. Leilão de roupas da atriz Elizabeth Taylor arrecada mais de 2 milhões e meio de dólares. Depois das joias, as roupas. O leilão dos vestidos aconteceu em Nova York e, mais uma vez, superou as expectativas de arrecadação. Um vestido de festa branco com detalhes prateados, assinado por Christian Dior, foi vendido por 362 mil e 500 dólares. Já uma jaqueta da grife Versace, decorada com retratos da atriz, foi vendida por 128 mil e 500 dólares. O leilão dos bens de Liz Taylor continua nesta quinta-feira, com a venda da mobília e obras de arte que pertenceram à atriz. Cantora Gloria Stephan acaba de lançar no Brasil um novo álbum, o primeiro com letras em inglês desde 2003. A cubana também acaba de ser convidada para fazer uma participação no seriado Glee, um dos mais populares da televisão americana. O programa que mistura drama com média musical está na terceira temporada e é o som da cantora Gloria Stephan que encerra o Gazeta News de hoje. Nos vemos logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida